E olha gente, a Vigilância Sanitária autuou 28 estabelecimentos, 3 festas clandestinas, além de bares e serve festas nesse fim de semana em Rio Preto. As autuações poderão ser convertidas em advertência ou multa. A ação foi realizada também pela Inspetoria de Posturas, Guarda Municipal, Vara da Infância e Juventude, além da Prefeitura. Olha, uma das festas clandestinas chamou a atenção na madrugada de sábado. Uma fila de carros se formou para entrar no evento em uma chácara no bairro São Fernando Valei. O ingresso era vendido por R$ 20,00. Aproximadamente 200 pessoas estavam no local. Diversos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas, muitos fugiram até para ver no momento que as viaturas apareceram. Bom, os responsáveis por todo esse caos, esse transtorno, foram autuados.